Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vlog banho nos cachorros, mas agora o maior desafio é achar o Pepeu, né? Eu falo, vamos tomar banho, ele já sabe que vai tomar banho e ele se esconde. Vamos tomar banho? Vamos? Não? Olha lá, saiu correndo também. Fala que é banho, já sabe que vai tomar banho. Pepeu! Cadê o Pepeu, baby? Aonde ele se escondeu? Pepeu! Quer ver que ele tá embaixo da cama, escondida lá. Já tô até vendo o rabinho dele ali. Pepeu, vem cá, Pepeu. Vem cá. Vem aqui. Eu vou pegar a baby primeiro e vou colocar ela lá no banheiro. Vem cá, Petica. Vamos tomar banhinho, vamos? Vou colocar ela aqui no banheiro. O Michael já tá aqui que ele vai me ajudar. Vou colocar a baby aqui e vou lá pegar o Pepeu, tá? Mamãe, tá cá, pô? Deixa ela assim, né? Pega, peraí. Tá achando o borrador? Chama o brinche. Tá bem. Ajuda aí, Marca, esse fregão. Ou esse, Marca, certo? Ó, dá até vontade de usar, tem cheio de pêssego. Faz com o piso. Vem cá, Pepeu. Vamos tomar cuidado com a orelhinha, né? Não entra água. Pega as patinhas. Ai, que ela vai ficar toda cheirosa. Vem cá, Pepeu. Vem cá, Pepeu. Não pode. Olha, é o bumbum. E agora, enquanto a baby, agora é o Pepeu. Vem, Pepeu. Pepeu, não é o Pepeu. Tá vendo? Olha, Pepeu. Pepeu já é mais acostumado, né, Pepeu? Pepeu não foge. Vamos lá, baby. Agora, Pepeu, vamos passar o shampoo do teu com o teu. Com cuidado com a orelhinha dele, que ele tem dois milímetros direto. Né, Pepeu? Vamos lá, as patinhas. É cheiro de cabelo. É cheiro de pêssego. De pêssego? Que isso que é cheiro de cabelo. Vou usar o shampoo do Pepeu. Ai, que sol. Que sol. Tem muito calor hoje. Vamos lá, o bumbum. Pepeu com muito fogo. É, cara. Dá que põe um shampoo. Não pode ser fogo aqui. Falei. É que eu te peço, porra. É que eu te peço a gente pegar a tesoura pra cortar o cabelinho dele. Peca, peca. Agora, pra deixar um pouquinho de saboado, né? Porque eu gosto de tomar banho. É a chata da baby. Pronto. Pronto. Corta o cabelo do Pepeu. Pronto, o cabelinho. Tá comendo banho. Agora, o pató condicionador. Eu vou cortar a franjinha. Vamos cortar bem rápido. Tá tudo entrando no olho. Pronto. Pronto. Vamos ficar quietinho. Pronto. A baby vai ficar bonita de linda. Vamos encher agora o Pepeu. Agora sim não vai ficar fingido. Agora não vou mais ficar fingido, né? A bebida gosta? A bebida gosta. A bebida gosta. Vou lavar o bolinho dele. Tá cheio de banelinho. Espera aí. Espera aí, fica quietinho. Tabodinhos. Vamos cortar o cabelinho teu. Espera aí. O que é isso? A gente toma banho junto, né? E toda bolhada também. A gente tá banhando esse cachorro. Toda bolhada? Agora vai, Pô. Eu não sou eu. Eu não sou eu, cachorro. Tá chorinho, vai, Pô? Não. Aqui não. Boa tarde. Boa tarde. Aqui você, moça, que eu sou da rocha. Aqui porque eu sei. Vem cá, Peu. Vamos enxugar. Vamos enxugar ele. Olha isso. Quem tá se esfregando aqui no meu sofá? Vem aqui. Baby, baby. Vem cá. Eu te peguei. Fica quieta. Vamos enxugar. Isso. Boa menina. É. É. Esse aqui é o Pepeu mijão. Né, Pepeu? Que tu fica mijando na casa inteira. Desça só aí. Desça só aí. A baby, eu não consigo secar ela se eu não segurar, porque ela foge. Porque ela não para quieta. O Pepeu já é acostumado. Ele deixa secar ele. Ele é muito bonzinho para fazer isso. Para tomar banho, para enxugar. Agora a baby, ela não fica quieta. Ai, que linda que ela vai ficar cheirosa. que ela está... Ô. O Pepeu tá latindo. Mas eu tô penteando. A baby. Agora eu vou fazer lacinho nela Olha que coitinha mais fofinha, gente Vamos fazer dois lacinhos na baby Pra ela ficar bem bonita, linda Deixa eu pegar aqui de um lado O Pepeu, sai daí, Pepeu Gente, o Pepeu Ele tem ciúmes Quieto Toda vez que eu pego a baby, ele fica latinho feito doido Ele acha que a baby é dele Aqui, ó, um já fez Agora vamos pegar aqui do outro lado Quieto Sai daí, Pepeu Deixa eu arrumar sua namorada Sua namorada vai ficar muito bonita Que linda que é a menina Pepeu Pepeu, tua namorada tá ficando bonita Mamãe Mamãe Oi Eu brinquei aquele... Subi na lousa Pronto, gente, olha que coisinha fofinha Vitiquinha Vitiquinha vinheta Olha que cabelo arrepiado Nossa, a gola Ela tá muito cheirosa Gente A gente tá levando eles pra passear um pouquinho Olha lá o Pepeu e a baby Espera aí, filho, pra atravessar Aí a gente tá indo lá no mercadinho Comprar... Comprar o que, Michael? As coisas É, coisas o que? Gostosas? O negócio do Michael é só salgadinho Coca-Cola Aí a gente vai lá no mercadinho Eu deixo eles amarrados ali na grade do mercado E entro lá Porque não pode entrar com cachorro Ufa, chegamos agora do mercadinho Michael só pegou? Coisinha que ele gosta aqui de comer, ó Olha que coisa muito saudável Batata Batata Doritos Né, Michael? Uhum Arroz e feijão Que é bom, nada Aí peguei pão Uma mussarela aqui pra comer com pão Vai comer arroz e feijão? Vai? Ó, refrigerante E arroz e feijão? Vai comer? Verdade? Até parece, gente Gente, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Né, Michael? É E... Olha como a Baby ficou fofa de linda O Pepe, o ciumento tá ali lá dentro Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo Mua, mande a gente 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 Mua, mande a gente